Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Ceras Mil. Eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Ceras Mil e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de ceras líquidas do piso laminado. Bom, aqui é o seguinte, nosso cliente entrou em contato com o Roberto, tem uns riscos no meu piso e assim, estou um pouco preocupado porque aparentemente é o piso que está riscado. Não, fiz o teste aqui e realmente é a cera. E como vocês podem ver, passei o removedor, olha lá, está vendo? O que acontece? Como eu joguei somente o removedor na região onde tem a cama para tirar o pouco de cera que tinha lá, o pouquinho que ele caiu para cá, eu já consegui diluir o filme da cera e já consegui ver que aqueles riscos estavam bem próximos à cama que não eram riscos do piso, né? Que são riscos da própria cera, está vendo? Aí acontece o seguinte, agora eu vou fazer a remoção total dessa região, vou colocar a cama no lugar e vou passar aqui. Aí eu já mostro para vocês que tudo isso daqui vai acabar saindo. Mas ele precisa de um tempo de ação, não simplesmente eu jogar um produto e sair esfregando, entendeu? Mas vocês já percebem que ele já começa a sumir, está vendo? Olha lá. Digamos que eu não estou deixando ele agir, estou deixando ele só, só esfregando ele com o tempo de ação usando ele, está vendo? Esfregando, olha lá. E os riscos estão sumindo, está vendo? Mas aqui a jogada é o seguinte, é passar esse removedor, agora remover tudo, repassar nessa região e daí então tirar essa marca escura que é da cera antiga, está vendo? Vou dar um pause aqui e daqui a pouco eu mostro para vocês. Bom, dando continuidade ao vídeo, coloquei a cama no lugar, certo? Fiz a remoção apenas debaixo dela e agora joguei o produto no restante. Lembra onde tinha aquele risco lá? Só de eu pisar com o pé, praticamente já estou saindo, olha. Olha aqui, lembra aqui onde tinha aquele risco? Olha lá. Cadê o risco? Sumiu. O cliente falou que ali tinha um risco, aqui também tinha, próxima cama, olha lá. Sumiu, está vendo? Olha lá. Bom, pessoal, o que acontece? Como eu joguei uma quantidade boa de removedor, eu consigo esfregar assim. Agora, para as pessoas que querem jogar uma quantidade inferior, aí eles vão ter que raspar. Ou vão ter mais problemas, ou vai ficar do louço, enfim. Está aí, está vendo? Quando eu apliquei ele em abundância, eu tenho um resultado melhor. Só que você tem que tomar cuidado porque é um laminado, certo? Não se pode medecer muito. Porém, o ponto positivo de jogar esse produto no piso é que ele já é um produto mais grosso. Ele engrossa com o filme da cera, então dificilmente ele penetra. Se fosse água, penetraria muito mais fácil. Está vendo? Está lá. Olha, só de pisar. Olha a coloração. Cera amarela. Vamos passando a cera amarela para deixar o piso bonito, enfim. E o que acontece? Aqui é uma região mais grossa, eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Está vendo? Sai tudo, dissolve toda a cera. É isso aí. Daqui a pouquinho eu mostro o resultado final para vocês. E é isso aí, pessoal. Piso finalizado. Graças a Deus. Feita a remoção total. Olha que bacana. Está vendo? Piso original. O piso voltou a ser o que era. Bom, utilizei o nosso removedor de ceras líquidas, certo? Da Ceras 1000. Passei ele. Esfreguei com aquele kit remoção que eu costumo utilizar, que é aquela fibra de nylon verde. Certo? Puxei com o rolo o resíduo. E daí, então, comecei as passadas de pano úmido para tirar o restante. Aqui, vocês podem até ver. Conseguem perceber esses riscos aqui? Era aqueles riscos, antigamente, que o cliente até questionou, achou que era o risco feito no piso. Enfim. A cera deu uma segurada. Isso é fato. Vocês podem ver que eles estão aí. Mas, olha lá. Mas a coloração não mexeu. Mexeu um pouco na questão da textura do piso, né? Como vocês podem ver. Mas, poxa, em lista do como estava, agora ficou excelente. E é isso aí, pessoal. Na descrição do vídeo, tem os nossos contatos da empresa. Tem o meu contato, o suporte técnico da empresa Seras Mil. Se quiserem entrar em contato comigo, por favor, entrem pelo WhatsApp. Me enviem fotos, vídeos, metragem do piso. E eu vou auxiliar vocês como usar, como comprar o material, qual a quantidade correta. Enfim. É só me chamar. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Obrigado.